Não machuque as plantinhas Mas o meu objetivo nesse vídeo de hoje Não é falar sobre o fim do mundo O meu objetivo de hoje É sobre comemoração Por que não comemorar 12 do 12 do 12 Só vai ter Esse é o último dia da combinação 12 do 12 do 12 Porque afinal de contas não vai ter 12 do 12 do 13 Só em 2101 Até 2112 E tal É isso, eu queria dizer que cada dia Pode ser comemorado, entendeu Porque tem gente que ainda fica se recuperando Da ressaca, das coisas e tal Ai eu tô ouvindo Tiziano Ferro Um minuto Ai meu short Tiziano Amore